É um piado esse aí, pode pegar pra mão Nossa, foi dentro de sorte dele, mano Lá na roça, gente, pode pegar pra sair Moço, é pescador mesmo Não tem medo, você já pegou, hein Não tem medo, né? Viu nem um pouquinho, né? Vamos aí, Luiz Moço, é feito em parão, viu? Vem pra cá, é um piado Moço, é um piado Tá pegando as piadinhas aqui Pegou, Luiz? Pegou? Bate essa branca aqui Não, não tem um piado não Você pegou um aqui? É? Não tem um piado não Amarelo Amarelo Eu acho que vai meewer É um piado não Não tem um piado não E um piado não Não tem um piado não É um piado não Tchau, tchau.